Isso mesmo, você vai ter acesso ao curso mais completo de tarô, gratuito. Basta você se inscrever e curtir esse vídeo e comentar, eu quero. Comentando isso, a gente vai entrar em contato com vocês, porque o curso vai decorrer aqui dentro da plataforma, para que todos tenham acesso a essa tecnologia ancestral. Para quem não me conhece, meu nome é Vinícius Loverde, sou tarólogo, e hoje estou aqui para explicar como é que vai acontecer esse primeiro curso gratuito. Esse curso tem basicamente uma premissa, que é o que a gente quer, divulgar ainda mais o tarô em isso, porque é uma forma de fonte de renda que vocês podem ter. O tarô existe muita mística, muito mistério sobre ele, mas ele é muito simples depois que a gente começa a estudá-lo. E ele pode ajudar mesmo vocês. Então, eu peço para vocês se inscreverem no canal, curtirem, comentarem. E se vocês tiverem interesse, nós vamos disponibilizar no final desse curso um certificado, para você atuar de forma profissional no tarô, gratuitamente. E se vocês tiverem interesse, vocês tiverem interesse,